Puberinho e sua turma, uma aventura no reisado, uma obra de Alfredo Paes e Caio Rezende. Em plena madrugada, escuta-se o murmurinho, não dá pra ver direito, mas tem algo a caminho. Eita que alegria, quem chegou foi o reisado, vamos todos acordar e ficar muito animados. Entrando dentro de casa, todos se ajeitam pra esperar, as crianças empolgadas vão pra janela se sentar. Uma cantiga tão bonita sobre as estrelas e os ex-magos, todo mundo se emociona, Jesus Cristo é anunciado. Acendendo as luzes, o brilho vai reluzir, as gaiatices dos caretas fazem todo mundo rir. Com histórias de bravura, se apresenta seu patrão, cumprimentando o povo todo, mostram sua animação. Sapateado e cantoria ao som do sanfoneiro, o patrão entusiasmado olha seu dedo ligeiro. Os primos empolgados repetiam o refrão e, por serem apaixonados, sabiam cada canção. Na hora do baião, teve uma grande surpresa. Chamaram o Zé Caretinha, que sapateia com destreza. Logo depois foi o caçula, em seguida o lampião, foi também o pai do povo, completando a geração. Puberinho apressado, não queria se atrasar, correu pra ver o boi, que já foi se posicionar. Mas ao chegar no local, uma cena o espantou, pois o dançador de boi, no cocôzão, se atolou. O dançador todo melado, saiu para se limpar. O sanfoneiro distraído, começou, foi a tocar. Já levanta, boi de fama, diz o mandador com precisão. Ai meu Deus, e agora? Quem resolve a confusão? O puberinho corajoso, não se amedrontou, foi pra debaixo do boi e, atuado, ele dançou. Juninho foi convocado, para ajudar o mandador, pois faz versos animados, desde o dia em que falou. Ao final daquela cena, aparece o dançador, o povo estranha e pergunta, oxe, quem foi que dançou? Por baixo da barra branca, sai puberinho suado, e todo mundo surpreso, o aplaude admirado. As cantadeiras retornam, para a canção da despedida, que agradece e avisa, o reisado está de saída. O dançador, então lançou, um desafio inusitado. A puberinho o convidou, para laçar a boi de reisado. Amanheceu o dia 6, a festa vai se findar, para o café tinha cuscuz, e uma roda para conversar. Pubeirinho preocupado, continuava a matutar, como é que eu vou fazer, para amansar o marroá? Depois de tanto pensar, um plano então surgiu, precisaria da sua turma, para vencer o desafio. O boi era valente, ia ser grande a confusão, por isso a sua ideia, foi apelar para a distração. Começou a morte do boi, o sol já está indo embora, para os amantes do reisado, a saudade já aflora. Os meninos concentrados, querem fazer sua obrigação, e estão se preparando, para no boi dar uma lição. Os caretas abrem as reis, e começam a rodar, pois eles tem a função, de não deixar ninguém laçar. Ninguém laçou o boi, o boi se ajeitou, pegou na corda com força, e assim o enfrentou. Então, ali começou, uma luta acirrada, mas o boi e os caretas, tiveram a atenção desviada. Zé Caretinha e Juninho, brincavam de reisado, enquanto Pubeirinho, laçava o boi atordoado. Havia dado certo o plano de distração, levando o boi no laço, foi concluída a missão. Para finalizar a festa, tinha um banquete preparado, todo mundo reunido, comemorando mais um reisado. Quem pensa que chegou ao fim, está muito enganado, pois na cidade de Boa Hora, o ano todo tem reisado. Reisado fora de época, ou os treinos que são marcados, os encontros tradicionais, que sempre são realizados. Além disso, ainda tem as redes sociais, que vem nos proporcionar áudios e vídeos bem legais. E a Casa da Cultura tem uma grande missão, reunindo as crianças, mantendo forte a tradição. Em Boa Hora, é reisado o ano todo! E a Casa da Cultura tem uma missão, reunindo as crianças, mantendo forte a tradição.